O Senhor toma iniciativa na nossa vida, o Senhor toma iniciativa na sua vida, e o que cabe a mim, o que cabe a você? Cabe a nós, acolhemos a graça de Deus, acolhemos a escolha do Senhor, e além de acolher, caminhar e produzir frutos. Caminhar e produzir frutos, a escolha que o Senhor faz, a mim e a você, é essa escolha de nós não desistirmos da nossa busca por Deus, nossa busca para ser santo, na escolha que o Senhor fez de uma vocação específica na sua vida, na minha vida, no chamado que o Senhor fez um dia, no meu caso para ser sacerdote, porque a escolha principalmente partiu dele, a escolha na sua vida para trabalhar numa pastoral, no movimento, a escolha é a parte do Senhor, a iniciativa é sempre dele, nós pelas nossas próprias sozinhas, pelas nossas próprias capacidades, nós não conseguimos dar a resposta, para nós que estamos aqui, somos da comunidade Canção Nova, tantas realidades, tantos irmãos, tantas histórias que nós ouvimos, a partir da minha história, a partir da história dos irmãos que estão cantando aqui, dos que estão participando, se não fosse a iniciativa de Deus, principalmente, primeiramente, com certeza nós não estaríamos aqui, com certeza se não fosse a iniciativa de Deus na sua vida, você talvez não teria deixado, talvez, não sei, tem alguns que vêm morar para cá, por causa de um chamado também, de uma vocação, ou não estaria trabalhando naquele movimento, naquela pastoral, passando as dificuldades que está enfrentando, acordando cedo para vir aqui servir como ministro da Eucaristia, que está aqui, nossos ministros, nossos músicos, acordar cedo, agora está difícil, com esse friozinho que está fazendo, mas por causa de um chamado, porque o Senhor precedeu um chamado, o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor toma sempre a iniciativa na nossa vida, Cabe a mim, cabe a você, responder esse chamado, acolher, responder e produzir frutos, não podemos ficar parados, não podemos nos contentar com a nossa caminhada de fé, mas para que eu possa responder bem esse chamado, eu preciso fazer a experiência, do comecinho do Evangelho de hoje, como que está aqui no Evangelho, no versículo 9, do capítulo 15 de João, João, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei, olha que maravilha, assim como Jesus, o Filho de Deus, assim como Ele foi amado pelo Pai, Ele derramou este amor sobre cada um de nós, é isso que Ele está dizendo aqui, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, nós somos amados por Jesus, em especial na maior demonstração de amor por mim e por você, na cruz, onde Ele se entrega por amor a nós, sem essa experiência deste amor de Deus na nossa vida, meu irmão, minha irmã, é impossível responder a um chamado, sem a experiência dessa certeza de que Deus me ama, que Deus me acolhe, que Deus um dia me escolheu, ah padre, mas eu não sou padre, eu não sou uma religiosa, eu não sou freira, eu não estou em uma comunidade, mas você é filho de Deus, você é batizado, e por isso já temos a oportunidade, temos essa presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, temos essa oportunidade de fazermos a experiência do amor de Deus todos os dias, sem essa experiência, sem essa certeza de ser amado por Deus, é impossível permanecer no Seu amor, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, quem nos atrai é nosso Senhor Jesus Cristo, é este amor de Deus, por isso eu sou chamado a cultivar esta amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, este relacionamento com Jesus, que precisa crescer dia após dia, eu não posso me contentar com a minha caminhada de fé, eu não posso achar que simplesmente eu vir a santa missa, e eu cumprir a minha obrigação de vir a missa, ou de ir a missa aos domingos, está bom, não, a cada dia o Senhor me convida a mergulhar para as águas mais profundas, a cada dia o Senhor convida a deixar-se ser moldado por Ele, no dia que nós somos escolhidos, o Senhor nos escolheu como uma pedra, uma pedra de mármore, e Ele começou a trabalhar essa obra de arte, que sou eu e é você, começou a trabalhar nessa pedra, e deixar-se trabalhar por Deus, é um desafio, é deixar-se moldar por Deus todos os dias, é passar muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, para deixar-se ir moldando por nosso Senhor Jesus Cristo, alguns já estão com a carinha de uma obra de arte, alguns ainda precisam de um trabalho a mais de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o importante é que Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando na nossa vida, mas será que eu estou me deixando ser moldado por Jesus? Será que eu estou me deixando trabalhar pelo Senhor? Porque se eu não me deixo ser moldado por Ele, dificilmente eu vou responder bem, e corresponder bem a vocação que Ele escolheu, a vocação que um dia o Senhor me chamou, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Olha que interessante que eu descobri ontem, em um dos comentários bíblicos, quando Ele diz, permanecei no meu amor, o Pai demonstrou seu amor a Jesus, mediante a comunicação do Espírito, Jesus demonstra o seu amor para com os discípulos, da mesma forma, comunicando-lhe a força do seu amor, o Espírito que está nele, conforme João 7,39. Então quando Jesus diz, permanecei no meu amor, Ele está querendo dizer, permaneço na minha graça, permaneço no meu Espírito, permaneço na minha presença, permaneço na minha unção. Então, primeiramente eu preciso, ter essa certeza, Deus precede-me, na escolha, Deus toma a iniciativa na minha escolha, Deus tomou a iniciativa na sua vida, na minha vida, Deus sempre toma a iniciativa, cabe a mim responder esse chamado, acolher esse chamado, e acolhendo esse chamado, fazendo a experiência do amor de Deus, na minha vida, mas não basta somente fazer a experiência do amor, eu preciso permanecer neste amor, que é o quê? Permanecer na graça de Deus, permanecer na unção do Espírito Santo, nós estamos nessa preparação, para o Pentecostes, onde estamos chamados a repetir sobre a nossa caminhada, na ação e unção do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo de Deus, permaneço, Jesus está dizendo, permanecei no meu amor, permanecei na minha graça, permanecei na minha presença, permanecei na minha unção, sem permanecer em Jesus, não dá para responder um chamado, não dá para responder uma vocação, sem cultivar esse relacionamento profundo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem ir se identificando com a vida de Cristo, deixar Cristo ser plasmado em nós, deixar Cristo ser, e transformando o nosso coração, permanecei no meu amor, mas como é difícil permanecer, como é difícil cultivar um relacionamento, como é difícil ir se aprofundando, porque quando nós começamos o relacionamento, e isso acontece em todos os relacionamentos, quando a pessoa começa a namorar, ela está toda encantada, com aquela pessoa, e ela começa, depois ela vai descobrindo também, as falhas que anela, as realidades da outra pessoa, e esse relacionamento precisa ser mais profundo, para que ele possa continuar, o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa não parar nas dificuldades, eu preciso ir me aprofundando cada vez mais, permanecei no meu amor, o Senhor está dizendo aqui, perseverança, fidelidade, nós podemos dividir esse evangelho de hoje, do versículo 7 ao 11, a fidelidade, como condição para a alegria, e do 12 ao 17, o trabalho, que é uma resposta, a amizade com Jesus, que ele vai dizer aqui, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, então uma das somas, de permanecer em Jesus, permanecer no seu amor, permanecer na sua graça, permanecer no seu espírito, manda só, mas é como? Guardando os mandamentos, da lei de Deus, os mandamentos, que eu acredito, que muitos de nós, nem sequer lembramos mais, podemos resumir, nem o amar a Deus, sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, teve um dia na paróquia, eu fui falar os 10 mandamentos, e eu troquei, o oitavo pelo nono, fiz uma confusão, que aí eu achei melhor isso, vou deixar eu anotar aqui, que é melhor, mas para dizer que para nós permanecemos no Senhor, na graça de Deus, temos que guardar então os mandamentos, eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena, veja, então a escolha de Deus, ou esse descobrir-se no amor de Deus, esse permanecer no Senhor, permanecer na graça, lutar para ser fiel, para perseverar, o resultado é o quê? É a alegria, a fidelidade a Deus, é condição para esta alegria, diz aqui, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena, então para que eu possa me realizar, como pessoa humana, como filho de Deus, eu preciso responder ao chamado de Deus, e responder bem, procurar responder bem, procurar corresponder, ao chamado que um dia o Senhor me fez, entre tantas realidades, entre tantos trabalhos que tem na igreja, e o Senhor sabe, e você sabe, o chamado que Deus um dia te fez, chamado para ser um catequista, e que missão é ser catequista, quando eu trabalhei na paróquia, ano passado lá em Lavrinhas, eu vi aquelas catequistas, que é aquela turma de criança, às vezes eu ia a parte da tarde para a paróquia, aquelas catequistas com um monte de criança, aquele griteiro, aquela bagunça, e elas tentando lá controlar, tentando levar lá o ensino religioso, é um desafio, assim como é um desafio nos dias atuais, ser professor, eu tenho alguns amigos professores, e é um desafio ser professor, somente nas escolas públicas, mas é uma missão, assim como um trabalho, um outro trabalho, ser um ministro extraordinário, de sagrada comunhão, ser um agente de uma pastoral, ser um coordenador de um grupo de oração, tantas realidades de trabalho, estou dando alguns, mas também outras vocações, vocação de ser um bom profissional, ser um bom médico, ser um bom adimensional, entre tantas realidades, é importante cultivar este amor de Deus, essa escolha de Deus na nossa vida, para que a nossa alegria seja plena, e cultivando esta amizade com o nosso Senhor, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor, do que aquele que dá a sua vida pelos amigos, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, quer ser amigo de Jesus? Faça o que Jesus manda, faça o que Jesus está dizendo, para você, para mim, seja fiel, seja perseverante, cultive uma amizade comigo, vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando, já não vos chamo servo, pois o servo, não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer, tudo o que eu vi, de meu Pai, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer, tudo o que ouvi dizer, de meu Pai, é esta amizade com o nosso Senhor, que nós precisamos cultivar, o Senhor não nos chama mais de servo, mas de amigo, amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, dizem que, aquela passagem onde Jesus chega, lá em João 21, e aí pede para os discípulos, fazê-lo, preparar um peixe, perguntando se eles não tinham nada para comer, depois ele mesmo acaba preparando o peixe, e ele chama os discípulos de moços, ele está dizendo, meus amigos, e chamando de moço, também está dizendo, falando, chamando eles de jovens, e quem não gosta de ser chamado, de jovem, uma cara de mais novo, uma cara de jovem, nosso Senhor tem esse cuidado, de nos chamar de amigos, de nos chamar de moços, por quê? Porque Ele quer, tomar conta de nosso coração, na nossa vida, então nós percebemos no dia de hoje, na escolha de São Matias, nós percebemos, esse chamado de Deus, esse chamado que é Ele mesmo que faz, não fosseis vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, e nós somos chamados, a fazer a experiência do amor de Deus, permanecendo nele, amando os irmãos, dando a vida pelos irmãos, e dar a vida significa, a decisão de não pôr limites à entrega, dar a vida, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, significa isso, a decisão de não pôr limites à entrega, de não pôr limite à nossa entrega a Deus, e aos irmãos, ao trabalho que o Senhor nos confia, ser fiel, e ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo, não pôr limites à entrega, não pôr limites à entrega, as simacam puisga- facile, e aos irmãos, e aos irmãos, e aos irmãos,